E isto é outra vez aquilo do Nilton? Aliviamos? Aliviamos. Aliviar é o verbo muito utilizado em situações, naquelas em que vais a conduzir, vês um carro parado e começas a pensar será uma avaria? Será falta de combustível? Será um furo? Não. É uma pessoa a fazer xixi atrás do carro. Eu chamo estas paragens, paragens quizomba. Encostas e alivia. Alivia. Vai. Eu gosto de desaliviar porque na verdade alivias o carro. O carro vai mais leve. Deveria dar isto aqui, atenção inventores, fazer xixi para dentro do depósito. Não é? Ia dar. Ia dar. E aí é uma reciclagem. Nada se quer, tudo se transforma. Tudo se transforma. Talvez mais difícil para as senhoras, mas no nosso caso dá. Dá na boa. Esta ideia surgiu porque o meu amigo Humberto Leitão jura que viu um casal aliviar-se em conjunto. Não. Não sei se existe em casa no Pirozo, dentro do carro ou fora do carro. O carro fora do carro estão os dois agachados a fazer xixi. Não, não. Estava ela a fazer e ele a tapar. Não, não. O Humberto, eu confio no Humberto, ele disse que era em conjunto. Não. Pediam tato de costas. Não interessa, mas estão os dois. Ok. Desculpa lá. Não estavam a discutir por causa do tempo da sanita de certeza. Eram irmãos. Eram irmãos. Eram irmãos. Pronto, lá está, pode ser. Não deixa de ser estranho à mesma hora. Isto é o clássico. Isto é tudo o tempo levou das estradas portuguesas. Tu vês muitas vezes isto a acontecer. Até no centro de Lisboa. Eu morei aqui ao pé de Campolida, ali ao pé do Aqueduto. E tem ali aquela mata. Águas livres. Já com essa ali a mata de Soltão. Lá está, águas livres. Vês muita malta ir ali fazer. Tipo, para o carro. Está aqui a árvore e pronto, siga. Eu ao pé da minha casa também tenho uma estrada relativamente larga que tem os estacionamentos livres. E normalmente a malta dos táxis para, alivia, entra para o táxi e segue viaja. Está bem. E eu estou ali à janela e tal. E olha, podes começar a fazer uma sequência. Poderei começar a tirar umas fotos, é verdade. Olha, mas pararam de fazer isso. Eu só não percebo porque é que se escondem quando passam carros. Basta. Não, tinham de disfarçar, não é? Porque assim, tu vês alguém agachado e ainda diz Olha, se calhar vou ajudar. Pode estar com um furo ou uma coisa qualquer. Eu confesso que tenho uma tática quando infelizmente a minha fisiologia não me permite chegar a uma casa de banho. Agarro-me o telemóvel. Olha. Estou a falar o telemóvel. Oh, não. Mas só podes agarrar com uma mão. E vir-me, e vir-me, e vir-me para todos os lados. Pronto, lá está. Mas eu acho que é preferível isso. É preferível disfarçares do que estares ali. Depois o telefone toca. Depois o telefone toca e alguém fica, aquele senhor é estranho. As pessoas passam, as pessoas passam, não, não... Vocês nunca viram indicações, cuidado com a berma? Sim. Eu acho que é por causa disso. Cuidado com a berma, senão baldas de morir abaixo quando vais fazer xixi. Era um homem feliz até que parou para orinar. Nunca mais ninguém o viu. Desapareceu. Eu acho que os descobrimentos só aconteceram porque não foi de carro. Senão ainda não tínhamos chegado à Índia. Tipo, ah, já viste que era 50 marmães dentro. Tipo, quer fazer xixi? Para aí, para fazer xixi. Que é um clássico quando tens filhos pequenos e já não fazem na fralda e de repente estás na autoestrada e quer fazer xixi, quer fazer xixi, quer fazer agora. Tipo, onde é que vais parar? Porque é o roto, é esperar logo. Mas pronto. Eu acho que se um dia metemos um homem na lua, a primeira coisa que ele vai fazer é correr atrás do foguetão. Epá, vinha mesmo a flitinha para a flor. Só depois é que vais espetar a bandeira portuguesa. Desapareceu. E mais dia e menos dia, atenção, só para terminar, aqui uma dica. Esperemos que não comecem a pagar em mim. Então tu paras numa grande vista, vais fazer xixi. Toma. Ô migatão, aqui é mais caro. Aqui é mais caro. Alívia, agradeço. Toma, vais tu. Café da Manhã. Café da Manhã. Café da Manhã.